No mundo repleto de criaturas fascinantes, os texugos e as pítons emergem como protagonistas de um espetáculo natural. Neste vídeo exploraremos as características singulares desses animais, destacando suas peculiaridades e interações únicas que compartilham em seus habitats. Nos recantos das florestas, os texugos ganham vida esbanjando curiosidade e destemor. Suas pelagens listradas e focinho afiados são a marca registrada desses pequenos mamíferos. O texugo com suas garras habilidosas escava o solo em busca de comida, desempenhando um papel vital na ecologia ao controlar a população de insetos. Agora mudamos nosso foco para um espetáculo de elegância na forma de píton. Estas serpentes majestosas, com seus corpos sinuosos, capturam a imaginação à medida que deslizam silenciosamente por selvas exuberantes. As pítons, dotadas de incrível força e estratégia, caçam suas presas com maestria, um baile mortal que ilustra a incrível adaptação desses répteis. O texugo curioso encontra um píton, desencadeando um momento de tensão e fascinação. A píton, por sua vez, observa o intruso com cautela, revelando a complexidade das interações da natureza. Ao explorarmos o mundo encantado dos texugos e das pítons, somos transportados para um reino onde a vida selvagem tece histórias integrantes. Essas criaturas, embora distantes, compartilham um elo vital na teia da natureza, um testemunho da diversidade e interconexão que molda nosso planeta. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.